Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Cidadania. E uma garantia de alimentação adequada nas escolas de ensino básico do país depende agora somente da aprovação dos deputados federais. Na semana passada, o Senado concluiu a votação de um projeto de lei que proíbe que cantinas e lanchonetes instaladas em escolas vendam bebidas com baixo teor nutricional, como refrigerantes, alimentos com quantidades elevadas de açúcar, gordura saturada, gordura trans ou então o sal. E esse é o assunto do programa de hoje. Nós estamos recebendo a endocrinologista e pediatra Cristiane Kopasek e a nutricionista e especialista em nutrição materno-infantil, Ana Paula de Carvalho. E você que está nos assistindo, você participa através da nossa página no facebook.com.br cidadania.tv e também através do nosso telefone 3230 1530. Sejam bem-vindas. Creio que na área de vocês devem estar recebendo, devem estar dando as boas-vindas ou não? Vibrando muito, Maria Helena. Prazer, uma satisfação estar aqui, mais uma vez. Um tema muitíssimo importante, novamente, né? A obesidade, a obesidade infantil. Então, o apelo a que os deputados realmente aprovem essa lei que já vem sem tempo, né? Já estamos correndo atrás do prejuízo, né? Então, urge que se vote favoravelmente a essa lei. Ana Paula. Deve também ter aplaudido, principalmente, a isso. Isso já é uma luta de algum tempo, né? Realmente, a gente já vem atrasado em relação a isso. Os índices das doenças crônicas estão cada vez aumentando mais nessa faixa etária. Obesidade também. E a gente procura reverter esse quadro no país, né? Então, vem muito a calhar, né? É uma luta, então, de toda a questão da saúde. Todos os profissionais estamos muito felizes que estejam olhando junto conosco pra, nesse sentido, a gente conseguir que seja implementado realmente nas escolas uma alimentação mais saudável, né? O que que seria isso? Porque a gente tá aplaudindo agora, agora os deputados vão lá avaliar, né? Mas o que que seria tirar, como é que se consegue? Será que pode mesmo tudo isso? Tirar gordura trans, tirar gordura da... O que que significa isso, em resumo? Então... É só comida industrializada e comida feita? Então, a ideia é que se retire, né? Que se modifique a oferta dos alimentos industrializados por alimentos de um preparo mais fresco, enfim, que se substitua os enlatados, as caixinhas, né? Salgadinhos. Os salgadinhos. Tudo que vem da indústria, que contém um alto teor de gordura trans, de sódio, de açúcar, que se substituam por alimentos mais saudáveis, oferecidos e preparados na escola e que possam, então, promover mais saúde, mais qualidade nutricional, né? Para as crianças do que os alimentos que vêm sendo oferecidos. E eu ouso dizer uma questão que é o seguinte, a gente quando expõe as crianças, né? A essas opções, sem questionar, né? Então, assim, se vende lá nas cantinas, o que tem para oferecer é isso, né? É muito fácil mandar o dinheiro... É mais fácil comprar do que mandar lerejinha de casa. Isso, muito mais fácil. Então, eu ouso dizer, assim, que nós temos que dar um passo atrás, né? Em relação a toda essa oferta, a todo esse consumo, né? Nós somos uma sociedade de consumo, mas esta sociedade de consumo está nos levando para um caminho perigoso, né? Então, vamos voltar um pouquinho, questionar, né? Não ter, principalmente, um comportamento de massa, né? Sem questionar, né? Ah, o meu coleguinha compra o refrigerante, eu também vou comprar? Não, só um pouquinho, onde é que estão os pais? Aí, como é que a gente mexe? Como é que vocês, profissionais de saúde... Porque os pais, a gente, sei lá, às vezes vai pela lei do menor esforço, mas como é que lida com essa mudança de comportamento? Porque muitas vezes, não sei se vocês já não chegaram até vocês, os pais dizendo assim, até... Olha, ele disse que é pagar mico levar uma bananinha de casa, levar uma maçã de casa, levar o sanduíchezinho. Não sei se tem isso, assim, na merenda. Na realidade, o que existe? Então, já existe o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é coordenado, principalmente, no interior, nas escolas, para o nutricionista, para realmente acontecer essa questão da educação nutricional dentro das escolas. Mas e nas escolas infantis, né? Que se oferecem a... Modificando todas as... Isso. E o âmbito particular também. O que não existia era uma recomendação em relação às cantinas, que poderia... Antes era livremente, ainda com a implementação dessa lei, isso deve se modificar. Então, era livremente oferecido todo e qualquer tipo de alimento, inclusive industrializados, com alto nível de sódio, alto teor de gorduras, enfim. Então, a ideia também, nesse projeto de lei, é associar o SUS, implementação dentro das escolas, oferecendo a questão da educação nutricional para ser trabalhado pedagogicamente com as crianças dentro das escolas. Porque de nada adiantaria a proibição se não houvesse um trabalho de educação por trás disso. Então, ajuda também o trabalho de educação nutricional. Exatamente, exatamente. E dos pais. Isso é perfeito, né? Isso. Não existe algo que dê resultado que não se trabalhe uma mudança comportamental, né? Isso já vem sendo sedimentado, esse comportamento de consumo e esse comportamento de maus hábitos alimentares, já vem sendo... já não é de hoje. Então, isso tem que ser modificado nas bases, né? Então, é perfeito, assim, que se possa trabalhar em paralelo um projeto educativo, um projeto educacional de mudar a mentalidade das pessoas em relação ao SUS. Sim, e a cultura, né? A cultura, exatamente. A cultura, porque é o dia a dia ali, é carregar a merendeira ou não, ou... É, utilizando também a criança dentro do seu ambiente escolar para ser propagador de informações de saúde para a sua família. A criança também vai ser um agente educador dentro da sua família, né? Com esses projetos envolver a comunidade também. Esse é um dos objetivos. E será maravilhoso se funcionar realmente assim, né? Estamos na torcida para que dê certo. O que que essa alimentação cheia de gorduras, gorduras trans e muito sal, o que que provoca nesta fase, nesta fase da vida? Bom, nessa fase... Em todas, mas nesta de crescimento, né? Então, já tem estudos mostrando que existe um... Já existe um acúmulo de placa ateromatosa, placa de gordura nas artérias de criança a partir dos 4, 5 anos, né? Então, quanto mais cedo ela for exposta a esse tipo de alimentação rica em gordura, mais cedo ela vai ir acumulando placas de colesterol nas artérias. O problema todo é que isso não vai aparecer agora, né? Vai aparecer mais pra frente, na idade adulta. Mas quanto mais cedo começa, mais cedo também aparece, né? Então, se aparecer... Eu brinco, né? Olha, brinco com as famílias. Bom, teu filho tá com 10 anos, mas se daqui a 20 anos ele ficar doente, ele vai ter 30, no auge da sua capacidade... Ah, reprodutiva. Também, também. Produtivo, eu quis dizer. Da mesma forma, o sódio, né? A questão do risco de desenvolver hipertensão, né? Isso é uma coisa progressiva. Então, não necessariamente que aos 8, aos 10, ele vá desenvolver hipertensão, mas se ele desenvolver hipertensão, aos 20, já é caótico. Nossa, é. Né? Então, tudo isso nós temos que pensar. Nós não temos uma mentalidade preventiva. Isso também precisa mudar. Isso também precisa mudar. Que a gente previna ao invés de tratar. E é mais fácil prevenir sempre, né, Ana Paula? Com certeza, sim. Como a doutora explicou, né, essas doenças crônicas eram doenças de adulto. Já aparece em função dos hábitos de vida, do estilo de vida, que é completamente documentado na literatura, é sabido. Apesar da etiologia dessas doenças crônicas, ela ser multifatorial, o estilo de vida tá completamente associado. E esse a gente pode modificar através dos hábitos alimentares, né, a questão do sedentarismo também está relacionada. Mas os hábitos alimentares, hoje, o que a gente vê nas crianças, já com idade, na primeira infância, apresentando doenças crônicas, isso é muito preocupante. Pois é, o que vem aqui, hoje, né, o Ministério da Saúde divulgou uma pesquisa e, pela primeira vez, eles divulgaram essa pesquisa com uma população acima de 18 anos de idade, foram os 18 anos de idade, e 51% da população brasileira está com sobrepeso. Maria Helena, ano passado, se não me engano, 2012 ou talvez 2011, eu acho que 2011, a Veja publicou uma matéria dizendo que em 2014 nós seríamos mais brasileiros acima do peso do que com peso normal. Olha a problemática, já estamos adiantando um ano, né, já não é em 2014, é agora, né, então assim, ó, é alarmante, todas as luzes vermelhas piscando. Urge que a gente mude o nosso comportamento, né, urge que se faça um programa educativo, né, urge que essa lei seja aprovada. Ouçam-nos. Porque eu venho de um tempo, Ana Paula, até que eu comentávamos outro dia na redação, né, que se fazia cobertura, que a pastoral da criança trabalhava com a desnutrição, tu que trabalha com criança, bebê, né, se trabalhava muito com a subnutrição infantil, e hoje vocês, profissionais, têm que trabalhar exatamente ao contrário, não que a criança esteja bem nutrida, muitas vezes, né, a diferença de estar gordinho e estar bem alimentado. É, os dados epidemiológicos do país sugerem esse período de transição nutricional, que a gente tinha nos extremos, né, da desnutrição hoje é o grande vilão, o grande problema de saúde pública, sem dúvidas, é a obesidade e todas as doenças associadas a ela. Isso se deve, por uma multiplicação, são múltiplos os fatores, mas a questão do bom industrial, de ter produtos à mão, assim, muito rapidamente, mais acessíveis, a questão da globalização, de ser, o tempo ser muito curto para várias coisas, então, isso tudo modificou os hábitos alimentares da população. O sedentarismo, acho que deve ter também. Essa industrialização em massa de todas as coisas influenciou diretamente na alimentação da população e também nos seus hábitos de vida, de estilo de vida, e as consequências estão aí. Mas tu lembraste, né, do tempo da desnutrição, toda semana tem um caso parecido, assim, que a gente atende uma criança que está acima do peso, né, e que vai fazer o inquérito alimentar dela, ela está almoçando em casa, mas o lanche da escola é um arroz com galinha, é uma massa com galinha, é uma batata com alguma coisa. Então, assim, ela está almoçando duas vezes, uma hiper oferta de carboidrato, né, então, assim, isso também precisa mudar, né, apesar de a gente ainda ter uma pequena parcela da população com dificuldade de acesso a alimentos, seria muito mais lógico se se identificassem essas famílias de risco e aí, então, se levasse a elas, então, digamos, uma cesta básica, né, se complementasse essas famílias de risco do que expusesse todas as crianças a esse exagero de carboidrato na merenda escolar, tá? Um outro exemplo de hoje, ainda está fresquinho, hoje de manhã, tá, no Ambulatório do SUS, a criança vem com colesterol elevado, tá? Criança. Sete anos, muito comum, tá? Bom, tem história na família? Tem, tem história na família, mas tu vai ver os hábitos dessa criança, ela come wafer, bolachinha rechada, salgadinho, toda semana? Sim, toda semana, praticamente todos os dias, é o lanche dela da escola. Então, assim, não dá, né? Então, assim, se trabalha toda uma reeducação, toda uma readaptação e as pessoas olham a gente, assim, como se a gente estivesse falando grego, mas a mim me parece o óbvio. É, parece, mas parei que a gente já vai continuar, vamos fazer só uma pausa, porque hoje é dia de dicas aos cidadãos e a Mariana Barney já está aqui com a gente depois das suas merecidas férias. Mariana, boa noite. Boa noite, Helena. Convidadas. E boa noite você que está em casa nos assistindo. Esse mês de agosto, nós lembramos os sete anos da Lei Maria da Penha. E o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres, está com um evento que acontece amanhã, aqui em Porto Alegre. O evento é um debate aplicabilidade da Lei Maria da Penha, avanços e desafios. Esse é um evento que vai reunir especialistas da área e também representantes de diversas entidades que dão o encaminhamento legal e também o suporte psicológico e emocional para mulheres que sejam vítimas de agressões e precisam, então, desse encaminhamento adequado. O evento tem entrada franca, vai acontecer amanhã no Solar dos Câmaras, em Porto Alegre, que fica ali na Duque de Caxias, número 698, endereço que está no nosso vídeo. Entrada franca, portanto, você que está em casa e quiser participar, compareça amanhã uma importante atividade, né, Helena? A gente lembra esses sete anos da Lei Maria da Penha. Exatamente. Mas, Mariana, as mulheres estão aí em várias frentes de trabalho, buscando qualificação. Eu sei que você tem uma dica também nesse sentido. Exatamente. A Secretaria também de Políticas Públicas de São Leopoldo está com um programa para incentivar a autonomia e a independência, tanto financeira quanto emocional, das mulheres em diversos setores. Então, eles estão com cursos abertos para a qualificação profissional de mulheres que queiram voltar para o mercado de trabalho, que estão desempregadas. E são cursos em diversas áreas, desde formação para pedreiras, instaladoras de azulejos, de cerâmica, pintura de edificações, instaladora elétrica, instaladora hidráulica. Então, são várias áreas do conhecimento que as mulheres podem estar se qualificando e, geralmente, são cursos e são áreas ocupadas, na maioria das vezes, por homens. E as mulheres já estão mostrando o seu potencial no setor da construção civil e em outros setores também. Portanto, cada vez mais ocupando diferentes espaços no mercado de trabalho. Fica aí uma atividade interessante, curso gratuito, tem formação de 180 horas, bem completo, portanto. As mulheres recebem todo o suporte necessário, transporte, material que vão utilizar no curso, tudo gratuitamente. As inscrições estão abertas e mais informações pelo e-mail cursos.adescbrasil.com.br ou o telefone que também está no seu vídeo, você faz as inscrições. Acho que é uma boa dica para quem quer se qualificar. É verdade, já ficou comprovado que as mulheres na construção civil, elas estão se revelando. Com certeza, não só a construção civil. Vários setores que antes eram ocupados mais por homens, agora as mulheres também estão mostrando a frente. Mas esse último aí da construção civil, que tem uma frente de mulheres, especialmente aqui na região metropolitana, que estão preparando, né, Mariana? Mas obrigada. Com certeza. Todas essas dicas sempre na nossa página, né, Helena? No facebook.com.br cidadania.tv. Fica aí para os nossos espectadores. Até amanhã. Até. E agora a gente faz um rápido intervalo e já voltamos. A qualidade dos alimentos nas cantinas escolares é assunto do programa de hoje. Nós estamos recebendo a endocrinologista e pediatra Cristiane Kopasek e a nutricionista especialista em nutrição materna e infantil, Ana Paula de Carvalho. Vocês falavam, vocês falavam, né, no bloco anterior, eu brinco porque eu vou provocando, e às vezes eu digo a gente, falava, não, vocês falavam. Nesta, nas bolachinhas, nesse alimento fácil que é comprado, esse alimento industrializado, o que que se pode observar? O que contém esse alimento que realmente prejudica? Na realidade, esses alimentos industrializados, além da quantidade exacerbada de sódio, tá, mesmo em bolachinhas recheadas também contém um componente de sódio, a gordura hidrogenada, que é a chamada gordura trans, que eles trocam o nome lá no rótulo, então tem que ler, né, direitinho, às vezes não contém na frente, mas a gente vai observar no rótulo, está lá a gordura hidrogenada, e altos índices de açúcar, sacarose, açúcar branco, né, então esses alimentos, todos esses alimentos com alto teor desses micronutrientes, eles não são benéficos para o organismo humano, tá, o consumo exagerado desses alimentos vai levar, então, toda a série de doenças que a gente já estava comentando no bloco anterior e é um uso indiscriminado desses alimentos, então tem momentos que vai poder comer lá na festinha de aniversário, quando tiver, mas não tem que ser um alimento de uso usual todos os dias, todas as horas, todos os lanches, só a base desses alimentos, porque eles não têm, eles têm calorias que a gente chama calorias vazias, eles não têm nutrientes nenhum para nutrir aquele indivíduo, tá, vai faltar micronutrientes, vai faltar vitaminas, vai faltar minerais, então não são alimentos nutricionalmente completos e balanceados para serem introduzidos usualmente na alimentação de uma criança. E com alguma frequência a gente vê crianças que estão, digamos, ou com o peso adequado, mas ou acima do peso, mas que têm falta desses micronutrientes, né, têm falta de vitaminas e acabam não desenvolvendo todo o seu potencial, digamos, de crescimento e de defesas, né, porque se alimentam muito à base de carboidrato, de gordura, né, e se esquece que a gente precisa desses outros micronutrientes que a gente encontra em outros tipos de alimentos, né, nos vegetais principalmente, frutas, legumes e verduras. Comida natural, comida perecível como ontem a gente falou. Natural, a natureza é muito mais sábia do que o homem, né, então a gente tem que recorrer muito mais ao natural do que ao industrializado e pronto, sem falar num outro assunto um pouquinho polêmico, né, mas que é o apelo da indústria, a indústria quer fazer o quê? A indústria quer vender. E tem uma outra coisa que, na minha opinião, vou mudar um pouquinho o foco, tá caindo de madura, tá, que é a questão de vincular o alimento com um personagem ou com um brinde. Isso devia ser absolutamente proibido, porque a gente tá usando do quê? De uma coisa que a criança tem, que é a ingenuidade, né, ela quer aquilo pelo brinquedo, pelo personagem, porque é do Bob Esponja, porque é do, entende? Claro, claro. Né, isso é, lá na minha tese, isso é pecado. Entendezia. Tá? É um horror isso, a gente tá usando a ingenuidade de uma criança... E tudo bem colorido, bem bonito, cheio, né, de... É, então isso é inconcebível. Tomara que o próximo projeto de lei contemple também isso, né, a propaganda que se faz dos alimentos, tá, que ela não deveria ser vinculada a algo apelativo, nem algum brinde. Comida, comida não pode ser brinde, a comida não pode ser troféu, a comida não pode ser prêmio, né, então não é esse o foco, né, quando a gente fala em educação alimentar, é outra coisa que a gente tem que focar, né. E nem mesmo um pai negociar isso com a criança. De forma alguma, não é por esse lado. Porque muitas vezes se negocia, né. É difícil, porque a gente já mergulhou nessa sociedade de consumo, mas a gente tem que sair dela com urgência. Por uma questão de saúde, né, Natália? É, em relação a esse tópico também que a doutora colocou, do consumismo, de exacerbar esse consumismo infantil, as crianças realmente, elas não estão protegidas em relação a isso. E começa muito do início, então, essas escolhas erradas, né. A gente tem, pra bebês, existe uma legislação de fórmulas lácteas, que não pode conter nas latas, nas formulações, mas pra criança maior não existe. Isso também tá caindo de maduro. É urgente que isso aconteça. A gente tem alguns órgãos públicos já procurando isso e buscando por isso, mas realmente tem que ser revista essa questão com a maior urgência possível. A gente falou de comida, os alimentos. Claro que o refrigerante, a gente sabe, né, deveria ser assim. Primeiro não ter, mas se quinta. Digamos que numa festa tem, a doutora Cristiane não é nem em festa o refrigerante. Meus filhos não tomam. Tá certo. Verdade. Mas em algum momento ele vai receber o apelo, ele vai ter. O que que tem ali naquele refrigerante? É o sódio que tá em maior quantidade? Porque se fala muito, olha, a Coca-Cola faz muito mal, a Coca-Cola faz mal pro fígado fazer. Mas não é, claro que tem essa propaganda, mas o que que realmente é? O sódio é o quê? É o açúcar? Bom, o açúcar tem uma quantidade enorme, né? Cerca de 30 gramas numa latinha, tá? Isso é bastante. Duas colheres de sopa cheia. Duas colheres de sopa cheia. Duas colheres de sopa cheia. Então é muita quantidade. O que que esse açúcar faz quando ele é ingerido assim de maneira fácil, né? Já em forma líquida, ele é rapidamente absorvido, provoca um pico de insulina, tá? Esse pico de insulina repetido às vezes, né? Gera uma resistência à ação da insulina e mais à frente também um esgotamento da produção de insulina. Isso a gente tá falando lá na frente no diabetes, tá? Mas voltando ao... Eu sempre me emociono muito quando eu falo, é um tema que eu gosto muito. Mas voltando ao refrigerante. Os refrigerantes de cola, tá? Terminação cola, eles têm bastante ácido fosfórico, tá? Então quando ingeridos, eles competem com a absorção do cálcio, né? E esse ácido fosfórico, esse fósforo em demasia no sangue, ele requer ser contrabalanceado pelo cálcio. O que que acontece? Puf! Tem que sacar o cálcio lá do osso pra contrabalançar esse fósforo. Então, as crianças, além de ingerirem pouca quantidade de cálcio, a gente já sabe por estudos que a quantidade fica aquém do recomendado, elas ainda ingerem alimentos ricos em ácido fosfórico, né? Os refrigerantes e diminuem a sua massa óssea, provocando aí, então também a longo prazo, um risco de baixa massa óssea ou osteoporose na vida adulta. Corantes, conservantes, nada disso o organismo tá preparado pra metabolizar. Então, isso gera radicais livres. E nessa fase da vida em crescimento, então em desenvolvimento, não só crescimento? Além de não ter benefício algum, olha todos os benefícios desse produto, né? Absolutamente não tem nutriente nem um, nem um, não tem nada nesse produto que se aproveita. Tem criança que toma isso por água, né? Exatamente. Sabe o que que eu brinco com os meus pacientes? Eu digo pra eles, olha, o refrigerante tá no corredor errado do supermercado. Ele deveria tá lá junto com o DT Fon. Ai, que forte! Mas aí o que oferecer, então? A gente falou que não pode. Qual é o líquido que o organismo precisa? Aliás, nós somos compostos por 70% de água. Água. Água, tá? Bom, alguns sucos naturais não em exagero, né? Pra não perder a fibra, né? Chás também não em exagero, porque o chá ele também expolia alguns minerais. Mas assim, a base do líquido é a água, concorda comigo, né? Sim, claro, sem dúvidas. Algumas frutas também, na sua forma in natura, elas têm uma quantidade bastante razoável de água. Mas o líquido de 100% de hidratação único é a água. Pro filho, então, dizer que água, querido. Eu tenho uma dica pra dar pra quem tem lactante, eu acho que tu vai se concordar comigo, tá? O copo aquele, o primeiro copo que o neném agarra e que as mamães adoram colocar suco ou chá, não pode colocar suco ou chá. É água, pra se acostumar àquilo que ele domina e que ele diz, agora eu tô ficando grandão, né? Consigo pegar e tomar sozinho. Água, assim a gente ensina a criança lá pequenininha a tomar água. Exatamente. Somente água, pra matar a sede, água. Água. E o suquinho natural. Isso, sem açúcar, né? Sem açúcar, sem colgar o açúcar. Então, nas exceções, nas festas infantis, como tu falaste, assim, um copinho que outro, uma vez por mês e olhe lá. Então, não vai ser isso. Certo. Espero que a Câmara aprove, né? Que os deputados aprovam. Por sendo que estão lendo, nós implorando. Então, esse projeto daí a gente volta a falar e falar assim, até das delícias. Não falar só do negativo, mas falar aí, ó, de novas propostas. Ai, ó, com certeza. Obrigada pela presença hoje. Nossa, que agradecemos. E até uma próxima. Obrigada a você e a sua companhia. Uma boa noite e até amanhã. Uma boa noite e até amanhã.